Música Brasileiros voltam às ruas para protestar contra o governo e contra a corrupção. Segundo a Polícia Militar, foram quase 700 mil pessoas. Os organizadores falam em um milhão e meio de manifestantes em 24 estados e no Distrito Federal. O maior protesto mais uma vez foi em São Paulo. Milhares tomaram a Avenida Paulista. Grupos de sem-teto promovem uma série de invasões de imóveis em vários pontos da capital. Sete adolescentes são apreendidos em Taboão da Serra, acusados de roubo. Os menores têm entre 14 e 16 anos. Eles foram encaminhados para a Fundação Casa. Policial de folga é morto a tiros em oficina mecânica, na zona oeste do Rio de Janeiro. É enterrado em Porto Alegre o corpo do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Paulo Brossard. Considerado um dos maiores juízes brasileiros, ele morreu aos 90 anos. Futebol. Os quatro grandes vão disputar as semifinais do paulistano. No paulistão, o Corinthians pega o Palmeiras. E o Santos disputa uma vaga na final contra o São Paulo. No Rio, o Fluminense seguiu contra o Botafogo com dois gols de Fred. Já o Flamengo segura o 0x0 com o Vasco e joga por um novo parado para avançar a decisão do campeonato carioca. Está no ar, o Band News TV. Muito bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 13 de abril de 2015. Estamos juntos aqui para mais uma semana. Você já sabe, o Jornal Band News vai ao ar sempre das 6h às 7h30, no Band News TV e também na tela da Band. Na Band, a partir das 7h30, chega o pessoal do Café com Jornal, Megália, Laura, o Mauro Soares, a Ana Paula Rodrigues. E aqui no Band News TV, nós seguimos com a nossa programação normal. Começamos hoje uma semana repleta de notícias. É evidente que vamos falar muito dos protestos. Vamos falar dos protestos pelo país. Para muita gente, os protestos reuniram um número menor de pessoas. Para um outro grupo de pessoas, os protestos aconteceram em mais lugares do que tinham acontecido no mês passado. O fato é que, de novo, muita gente foi às ruas das nossas principais cidades, como vocês estão vendo aí nas imagens, para reclamar contra o governo Dilma, para reclamar contra a corrupção, para reclamar contra os políticos. De maneira geral, pouco importa se foram dois, cinco ou dez. O fato é que tem muita gente insatisfeita. Vamos falar também sobre dengue. Há uma divergência no entendimento entre o Ministério da Saúde e a Secretaria Estadual da Saúde sobre se São Paulo está ou não atravessando uma epidemia de dengue. Como se isso fosse relevante. O relevante é que tem muita gente sofrendo de dengue em São Paulo. Até o Guerreiro, centroavante do Corinthians, não pôde jogar aí no final de semana por causa da dengue confirmada por exames. Nós vamos falar também sobre os principais acontecimentos da madrugada. Nessa madrugada, integrantes de um movimento de sem-teto invadiram 16 imóveis no centro da cidade de São Paulo. A madrugada foi bastante agitada na capital paulista. No restante do país também, daqui a pouquinho, nós vamos girar pelo Brasil para saber como amanhece esta segunda-feira, dia 13 de abril de 2015, nas nossas principais cidades. É óbvio também, vamos falar muito da fase final dos principais campeonatos estaduais pelo país. É um instantinho só. Nós voltamos já com o Jornal Band News. Jornal Band News.